Bom, agora a gente vai abrir para debates. Alguém quer fazer pergunta? Professor, muito grato pela sua presença aqui e pela sua... toda a experiência que o senhor tem nesse campo e está aqui compartilhando com a gente, veio de São Paulo, nessa situação, né, essa questão do sumiço da digoxina. Então, mais uma vez agradecer a sua presença aqui. E dizer que fico muito feliz de saber que esse quinto simpósio vai abrir o leque, que é justamente a proposta desse fórum que nós estamos, que é ouvir todas as visões possíveis que a gente conseguir trazer para ouvir sobre a maconha. Então, fico muito feliz e ainda mais de saber que será um simpósio internacional e já garanto que estarei lá presente. A minha pergunta é sobre, especificamente, o que o senhor poderia falar para a gente sobre o possível impacto que a proibição da maconha como um todo, da maconha recreativa, qual o impacto que isso tem na pesquisa científica? De que forma isso... O impacto que tem sobre a... A pesquisa científica, o quanto a proibição atrapalha a pesquisa como um todo, o quanto que isso dificulta ou facilita a pesquisa científica sobre maconha. Obrigado. Eu acho que essa pergunta é oportuna, obrigado. Ah, eu prefiro responder uma por vez. Se vocês preferirem também, eu vou ser minha amiga, eu vou ficar falando. Veja, a pergunta do professor Toffoli é extremamente oportuna, só que ele cometeu um erro. Ele falou que se isso dificulta, não é nem questão de dificultar, professor, é impedir. É exatamente o que nós temos que discutir. E o governo... Eu não sei exatamente a que forças ele obedece, mas eu vi hoje na Força de São Paulo uma bancada, protestando contra movimentos sociais, que a gente gosta e não tem que respeitar. E essa bancada que tem no Congresso Nacional, ela realmente está contra permitir facilmente. Eu vou dar um exemplo bastante típico, não está aqui hoje, porque eu não pude vir, mas o último trabalho que eu estava fazendo é um trabalho orientando uma tese de mestrado sobre possível efeito antidepressivo da maconha. Maconha vem sendo usada popularmente há muito tempo para depressão. Então, a maneira que eu sempre gosto de fazer as coisas, quem orienta não gosta, mas tem que seguir, eu sou o que eu me chamo de um déspota esclarecido, não vai fazer trabalho clínico, vamos primeiro demonstrar isso em animais de laboratório, para depois seguir para o eventual trabalho clínico. Então, o trabalho do Lucas Maia, de mestrado, foi verificar se uma mistura de delta-9-THC e canabidiol, que está contida no extrato, aquele extrato do CERTIVEX, teria efeito contra a doença depressiva experimental, e não é doença, a depressão, a hipercontratilidade, a convulsão experimental induzida em camundongos e rato. Bom, para isso nós tínhamos que obter aquela substância, o canabidiol. O laboratório inglês nos ia dar de graça, e não é muito, porque animais laboratórios é pouca coisa. Nós demoramos, eu acho que quase um ano, para conseguir a licença, para poder fazer a importação. No fim, o laboratório nos mandou de graça, e até hoje está retido lá no posto Rio de Janeiro. E o mais interessante, a única coisa que funciona, é que de tempo a gente recebe uma dúvida, olha, a multa por armazenamento já está a 40 mil reais, está a 40 mil reais. Então, nós estamos com produtos que não vamos utilizar, e que simplesmente nos cobram uma coisa que nós não queremos pagar. E a minha universidade não vai. Eu falei, olha, gente, vocês imaginaram que beleza, meter um homem de 85 anos na cadeia? Porque ele não está seguindo as regras legais, mas ele está tendo um procedimento legítimo. E eu até que gostaria, viu? Quem sabe, me meto na cadeia, que eu saio com isso, não chamo a exame, porque não adianta mais você começar a ser ativado, mas isso é útil para a ciência, é útil para o país. Ciência para o Brasil não é prioridade, nunca foi prioridade, de nunca ser a prioridade, verdadeira prioridade, não. Isso, eu digo, nós temos que seguir o grande conselho que eu recebi do meu mestre, o professor Ribeiro Duval, de farmacologia. Quando eu me queixava, doutor, mas não vem, é tudo difícil. Então, eu falava, Carlinoto, que me chamam de Carlinoto. Confia apenas na forte força do seu fraco braço. Confie você, vá em frente, sofra derrotas, mas você não para, que você num dia você chega lá. É isso que eu poderia dizer. Vamos em frente, vamos tentar uma maneira de fazer. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre a licença para prescrever cannabis. Eu não sei quem está fazendo a pergunta. Aqui, olha. Você gostaria de saber se é? Sobre a licença para prescrever cannabis. Eu sou psiquiatra e fiquei sabendo que estaria liberado para epilepsia refratária. O senhor falou de outros transtornos mentais. Eu tenho um paciente portador de transtorno bipolar e refratário as medicações e tem um humor bastante disfórico, agressivo e impulsivo. E a maconha foi o que conseguiu fazer com que ele conterça essa impulsividade. Só que a gente não tem como prescrever, não sabemos dose, concentração, seja do produto in natura ou seja o próprio carabidiol importado. Como eu consigo essas informações, o senhor poderia nos orientar um pouco? Olha, o que a gente sabe, a exigência legal que existe é o seguinte. Você teria que obter lá na Anvisa, no Conselho Federal de Medicina, uma licença para poder prescrever maconha. Primeira coisa, se você não tiver essa licença, você não pode. Você comete um crime. Segundo lugar, você só pode prescrever para crianças até dois anos de idade e agora parece que eles estão aumentando mais a idade. E determinadas doenças só. Uma ou duas doenças que eles aprovaram. Então, na realidade, eles aprovaram, mas eles cercearam tanto que praticamente ficou uma impulsividade e fica muito caro. Você tem que ir para o advogado, tem que arrumar documento, não sei o quê, e que vem através de um meio muito caro, tem que parar no Rio de Janeiro. Nós recebemos outro dia de um cara que conseguiu importar, mas ele ia parar. Ele falou, mas doutor, como é que eu vou chegar até o Rio de Janeiro para retirar o documento, o produto de lá? Então, isso tudo vai depender muito de você conseguir progredir. Tem vários grupos sociais já trabalhando nesse sentido. Microfone, está bom. Eu pensei que ele fosse fazer uma pergunta, eu pensei que era uma pergunta ansiosa, porque ele estava tão insistindo. Ou seja, então não é possível prescrever... Agora, no presente momento, com a cara e com a coragem, você pode ir para a cadeia se resolver. Ou seja, não é possível. Professor Carlinha, é uma honra estar aqui escutando a palestra do senhor. Eu sou médico e eu prescrevo cannabis. Eu prescrevo porque é o seguinte, uma resolução do CFM tem um poder inferior a uma lei. Se você colocar na sua receita, como eu faço, essa prescrição se destina a cumprir o uso compassivo, já que não tem... Eu prescrevo e já tenho autorização na Anvisa, até para dor neuropática com lúpus, diabetes. Então, eu prescrevo sem problemas. Está bom? Eu coloco, eu prescrevo até maconha natura e escrevo embaixo. Como ele vai conseguir é outra história. Eu não fico dando endereço de farmácia para ninguém, para remédio nenhum. Se ele vai conseguir é outra história. Eu acho que o benefício que as pessoas têm é tão grande que você só vai ter uma denúncia no CRM se alguém te denunciar. E seu paciente tem que ser o seu parceiro. Então, eu coloco na minha receita, esta receita se destina ao uso compassivo, conforme descrito na lei tal. Então, essa lei é superior a uma decisão de um conselho que regula profissões. Entendeu? Então, está acima. Eu faço isso, tenho feito isso, desde que meu filho usa extrato de cannabis. Então, muitas pessoas me procuram pelo fato de eu ser médico e não tenho acesso. Então, eu prescrevo dessa maneira. Ainda não tive problemas. E eu acho que, como o senhor disse, de repente é bom ter um problema, porque a gente vira o foco. E eu acho que isso vai divulgar mais. Entendeu? Eu não concordo com a decisão do CFM. Eu acho que é uma decisão completamente fora de propósito. Mesmo porque, colega, em respeito a você que é psiquiatra, eu acho que psiquiatra não entende de epilepsia refratária, era de neonato, mas o CFM diz que entende. E o mais incrível na decisão do CFM é você olhar a decisão como um todo. Ela está disponível no site do CFM para você baixar. E lá tem o que eles usaram para estabelecer. Lá tem toda a literatura. E o mais incrível é que a literatura manda eles liberar para tudo, mas eles não liberaram. Entendeu? Eu acredito que há uma influência. Sabe, professor? Eu não sou contra interesses. Eu sou contra conflito de interesses. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas que estão balizando isso influenciaram muito o CFM nesse sentido. Entendeu? Então, eu acho que compete a nós médicos a oferecer para os nossos pacientes essa oportunidade. Desde que seja uma coisa bem acompanhada, e eu não vejo problema nisso. Está ok? Olá. Deixa eu fazer uma complementação. Eu acho que a informação do senhor é muito importante. Ela teria que sair desse ciclo restrito. Eu acho que existe no Rio de Janeiro, inclusive, eu não sei se em São Paulo existe, algumas ONGs, associações, que estão coletando informações úteis para difundi-las cada vez mais. Eu acho que tem que ser estendido, essa informação do senhor. Então, eu faço um convite para o senhor. Nós fundamos a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a AMAMI, e amanhã nós vamos mostrar... Ah, a AMAMI eu conheço. Está fazendo parte dela. Amanhã nós vamos mostrar aqui o primeiro estudo observacional feito no Brasil com pacientes epiléticos refratários, que é o comecinho, né, professor? O primeiro passo da evidência. Porque para a gente ter evidência, nós vamos ter que ter lá os estudos duplo-cego randomizados. Então, para a gente ter a evidência, a gente tem que construir o conhecimento no nosso meio. Eu acho que isso é que é importante. E o objetivo da AMAMI com esse estudo é que ele seja justificativa para o cultivo no Brasil, já que o nosso estudo foi feito em cima de óleos, que a gente mal sabe a procedência. São seis óleos diferentes e só dois distribuidores, não sei, produtores, não sei, que nos relataram o que tinha dentro desses óleos. Então, a gente precisa produzir isso aqui, controlar isso aqui de uma maneira urgente para aqueles pacientes como o meu filho, que só vive graças à cannabis. Pessoal, a gente está com o tempo apertado. Teriam mais perguntas? Eu não sei quem está falando. Alguém falou? Eu ia dar uma resposta qualquer. Alguém teria mais alguma pergunta para fazer para o professor Carline? A gente vai encerrar por hoje. Muito obrigada a todos. Até amanhã.